E aí Embaixo Júlio Chuta aí embaixo Júlio Embaixo Júlio Vai, vai, vai A pasta dele As costas Júlio Vai, vai Júlio Sequência, sequência Júlio Sequência Júlio Vai, vai Sequência porra A pasta Júlio A pasta Júlio Um pouco porra Vai, vai, vai Sequência porra Entra com a pasta Júlio Chuta ele também Chuta a pistela dele Júlio Chuta a pistela Chuta a pistela dele The last for a Júlio A pasta Júlio A pasta Júlio A pasta Júlio É discurso! É discurso! É suba! Éta! Soou! Não a apresentou a porta a porta A CIDADE NO BRASIL 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 Chuta a putela dele, chuta a putela dele, vai porra, acaba com ele, vai que ele tá cansado porra, vai, vai pra cima, ae, 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 ae. Ae, 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 a Não, não bate essa porra Vai pra cima Ae, afem Júlio, afem Vai que ele cansou Júlio Vai pra cima, vai Direto, joga direto Júlio Direto porra Direto Júlio Direto porra Direto Direto Júlio Direto porra Vai, vai, vai Direto porra Vai Júlio Vai meu Júlio Vai, vai Vai Júlio Entre, entre Apel, apel Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai para cima Vai Júlio Vai Júlio Vai 1, 2, 3... 2, 3, 2, 1, 2! Obrigado.